Hoje eu senti saudade de um tempo que não volta mais Hoje eu senti vontade de estar mais perto dos meus pais Voltar a ser criança das lutas com o meu irmão Escola e videogame eram nossa preocupação Mamãe gritava da cozinha, filho à mesa, pronto está Nossa família reunida era tão simples o jantar Eu lembro a gente costumava reclamar E hoje tudo o que eu queria era voltar Por que que a gente cresce e as coisas mudam de lugar? Porque só quando perdi aprendi a valorizar Não sei voltar no tempo, não adianta nem tentar O que me resta hoje é hoje mesmo aproveitar Dizer te amo tantas vezes até o outro se cansar Dar um abraço demorado e sem demora perdoar Ligar mais vezes pra família e sem pressa conversar De certas coisas continuem a mudar De certas coisas continuem a passar E o que me resta é hoje transformar Música Legenda Adriana Zanotto